Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 26 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e não temos nenhuma grande novidade aqui hoje, nós tivemos aqui operações israelenses em várias partes aqui da faixa de Gaza, um evento muito trágico, os palestinos tentando resgatar comida que foi jogada de avião no mar aqui no norte da faixa de Gaza, acabaram se afogando, vários deles, é uma pena isso, o desespero do pessoal por comida e coisa e tal. Israel fez alguns ataques significativos aqui no norte do Líbano, visando mais uma vez bases do Hezbollah fora aqui da região sul, e nós tivemos também um grande ataque aqui na Síria, nessa região aqui de Deir Ezzor, um grande ataque com vários mortos, vários feridos, originalmente se pensou que fosse um ataque americano, o maior ataque americano até aqui, desde aqueles últimos que houveram quando os rebeldes, os terroristas pró-iranianos atacaram a base aqui, 22, a torre 22 aqui dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos negaram, falaram que não foram eles, não, foi algum outro agente aqui, vocês sabem que aqui na Síria é complicado, porque tem russo, tem gente da Síria, tem gente, tem curdo, tem turco, tem um monte de gente, de um monte de etnicidades aqui, então não se sabe quem foi que fez esse ataque. E teve ainda uma entrevista do Trump, que está dando muito o que falar, o Trump também querendo que Israel termine a guerra rápido, não é, vão entender essas coisas aqui, vão falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Biden caiu da escada do avião novamente, Maduro pulou da sacada, e várias outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então hoje realmente é um dia que tem pouca coisa, mas teve um ataque com foguetes da faixa de Gaza em direção a Ashkelon, hoje mais cedo, Ashkelon é essa cidade israelense aqui, bem perto da faixa de Gaza, mais uma vez os foguetes foram todos destruídos pelo Iron Dome, e não teve nenhuma consequência disso daí no final das contas, mas houve mais uma tentativa de ataque do Hamas aqui contra Israel, né? Bom, o Poder 360 traz a informação aqui, como a gente já falou em outros vídeos, que a agência da ONU, a UNRWA, é parte do problema, por isso que não vai ser mais autorizada no norte da faixa de Gaza, e explicando, entre outras coisas, aquele enorme bunker encontrado debaixo do hospital, ali gerido pela UNRWA, debaixo da própria sede da UNRWA, tinha um enorme bunker do Hamas, né? Inúmeras ligações entre eles, né? 17% dos funcionários são ligados a algum dos braços do Hamas ou a Jihad Islâmica Palestina, que é outro grupo ali da região, e é isso aí mesmo. Bom, só que aí, como não tem ajuda vinda por caminhões, o pessoal está jogando ajuda lá no norte da faixa de Gaza, usando ajuda aérea, né? Lançando aqui a partir de avião, né? Então, a comida chega ali, e eles tendem a jogar na praia justamente para não ter muito problema de acumulação de gente, só que a informação que a gente tem é que 12 palestinos, ou melhor, duas dúzias de palestinos afogaram numa tentativa de recuperar essa ajuda que foi lançada na água, né? É lógico, o Ministério da Saúde do Hamas vai incluir essas mortes, como se fosse culpa dos israelenses, enfim, é uma situação realmente muito triste ali, né? Bom, Israel tem feito várias operações aqui lá em Beca, Beca é essa província aqui no norte do Líbano, né? A maior parte das ações acontece no sul do Líbano, na fronteira norte de Israel, mas Israel tem feito bombardeios mais ao norte do Líbano, justamente porque o próprio Hezbollah tem transferido muitos dos seus depósitos de armas e operações para essa parte norte aqui, né? Aqui é um outro exemplo também de ataque, os primeiros momentos do ataque de Budá e Plain, próximo de Baalbek, ali na região de Beca do Líbano, está aqui mais ataque israelense contra as células do Hezbollah ali na região, né? Bom, o estudo para o estudo da guerra não traz nenhuma grande alteração aqui, e uma informação politicamente curiosa, continua uma pressão muito grande do governo Biden contra o governo Netanyahu, né? É um problema político para o Biden e o Netanyahu, na verdade tudo ali é um problema político muito grande para o Biden, né? Toda essa guerra é um problema porque ele está perdendo Michigan, justamente Michigan que é um estado que tradicionalmente vota democrata, mas esse ano parece que vai votar no Trump, vai votar republicano justamente por conta da população muçulmana que tem lá, né? Enfim, já o Biden e o Netanyahu têm brigado, embora o Biden diga que os Estados Unidos estão do lado de Israel, e parece que um ministro conservador, mas é de centro-direita, tá? Esse cara aqui não é da extrema-direita, o Gideon Sarr, ele renunciou e o partido dele vai sair da base do governo Netanyahu. A saída dele não causa nenhum impacto, mas o temor do pessoal é que isso pode botar mais pressão em Benny Gantz, que é o partido centrista lá de Israel, e se ele abandonar o governo Netanyahu também, o Netanyahu não teria sustentação no parlamento para continuar como primeiro-ministro, e precisaria fazer uma nova eleição lá em Israel, né? Ninguém estava falando disso lá em Israel antes da pressão do Biden. Então, o que está acontecendo de fato é isso. O Biden está querendo brigar com o Netanyahu pela questão política lá nos Estados Unidos. Bom, e nesse panorama de discussão política americana, ontem o Trump deu uma entrevista para jornalistas israelenses, e falou que apenas um maluco ou um idiota não teria reagido do jeito que Israel já reagiu ao ataque de 7 de outubro, né? E ele falou que, no final das contas, espera que Israel termine logo essa guerra para acabar com essa guerra rápido. Ele não deu a entender se quer que acabe do tipo, para agora, acaba essa guerra de uma vez, ou se ele quer dizer que não dá, deixa Israel fazer o que quiser e pronto, né? Israel, vocês sabem, quer fazer agora a tomada da cidade de Rafá, no sul da faixa de Gaza, e o Biden tem problema com isso, não gostaria que eles fizessem, né? Enfim, o Trump tentou botar aí uma oposição nessa história aí, e isso pode piorar a situação lá para o Biden, né? É o que eu falo, o Biden perder os muçulmanos é ruim. O Trump não vai ganhar os muçulmanos. A escolha lá é se os muçulmanos vão votar ou não, né? Ou seja, o fato dos muçulmanos não votarem no Biden não quer dizer que eles vão votar pelo Trump. Ou seja, o mais provável é que eles não votem em ninguém na eleição. Só que isso prejudica o Biden, né? O Trump nunca contou com o voto dos muçulmanos de qualquer forma. E, por outro lado, os votos do pessoal israelense, do pessoal judeu, e do pessoal que apoia o Estado de Israel lá nos Estados Unidos é muito maior, né? E o Trump está justamente batalhando por esse voto aí, que vai fazer muito mais diferença, vai deixar o Biden numa situação ainda mais complicada, né? Bom, houve um ataque, um grande ataque ali na Síria, com nove pessoas mortas em ataques numa milícia pró-Irã aí durante a noite, né? Justamente como a gente falou aqui nessa região aqui de Deir Ezzor, nessa região aqui na cidade de Abu Kamau, e originalmente se pensou que isso fosse um ataque americano, né? Afinal, os americanos fizeram alguns ataques ali na região, mas os Estados Unidos nega envolvimento, lançaram uma outra nota também falando que não fizeram nenhum ataque aqui, e que não dá pra saber exatamente o que aconteceu, né? Que outro grupo que teria feito isso aqui? Justamente na cidade de Deir Ezzor, Mayadim e Albu Kamau, no leste da Síria, e isso significa que o ataque foi feito, na verdade, o ataque que teria feito 20 membros, teria matado 20 membros da guarda revolucionária iraniana, pode ter sido feito por Israel. É, é uma possibilidade. Não foi os Estados Unidos, pode ter sido Israel que fez isso daqui, mas como eu falei pra vocês também, outra coisa é essa região aqui, tem a Síria tá numa disputa, tem os curdos aqui, tem os russos, tem a própria Síria, enfim, quem fez isso daqui, a gente não tem certeza ainda, mas sim, pode ter sido Israel. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.